Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, a professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o nosso objeto de conhecimento e também o detalhamento desta aula. Então temos aí a aula de número 15 com o objeto de conhecimento, o transporte urbano no Brasil. O detalhamento temos ferrovias, rodovias, hidrovias e aeroportos. O transporte urbano, políticas públicas e também pensando uma cidade sustentável. Então esse é o detalhamento da nossa aula de número 15 e vamos aí a mais uma aula de Geografia. Muito bem, vamos iniciar observando aqui alguns tipos de transporte ou também como chamamos atualmente os modais. onde a gente vai observar esse fluxo de pessoas, esse fluxo de mercadorias que são realizados aí diariamente, né? Conectando vários lugares do mundo, independentemente do tipo de transporte ou do modal, né? Ferroviário, hidroviário, o aéreo, temos também aí o rodoviário e vamos falar sobre cada um deles, as regiões, né? Onde vão predominar as rodovias, por exemplo, e também a utilização de cada um dos modais no país ou no território brasileiro. Então vamos iniciar observando algumas informações com relação à utilização, né? Desses modais de transporte de carga no Brasil. Como eu falei para vocês, a gente tem aí um fluxo de mercadorias, nós temos um fluxo de pessoas, né? De bens e serviços que são realizados aí pelos modais. Então os modais de transporte de carga, lembrando que a gente está falando aqui, gente, do Brasil, tá bom? Não estamos falando de modo geral, né? Do mundo, e sim do território brasileiro. Então nós temos o mais utilizado, como a gente pode observar aí no nosso gráfico e também aqui ao lado, né? Então nós temos aqui o rodoviário com 64,9%. Aí nós temos com 15,7% o aquaviário. Depois a gente vai ter quem? Em terceiro lugar, o ferroviário com 14,95% dos modais de transporte no país. E o aéreo com 4,5%, como a gente pode observar aí no nosso gráfico. Então esses são os modais mais utilizados, né? Os modais de transporte com relação à distribuição de carga no território brasileiro. Como vocês podem observar, o mais utilizado é o rodoviário. Apesar da precariedade que a gente vai observar aí mais à frente das nossas rodovias, mas a gente tem esse tipo de transporte bastante utilizado com relação ao transporte de carga, tá bom? E aí nós temos algumas informações com relação a esses tipos de transporte. E aí nós temos inicialmente o transporte rodoviário, que foi o que a gente verificou no nosso gráfico, né? O mais utilizado. Então nós temos algumas informações. Ele vai ser responsável aí por cerca de 64,9%, né? Como nós verificamos no nosso gráfico, de todas as cargas que vão ser transportadas no país. E nós temos aqui uma outra informação. Aqui a gente tem apenas as cargas, né? E com relação ao fluxo de pessoas, aqui a gente tem, olha, que ele vai ser responsável por 90% do total aqui de passageiros, né? Que vão utilizar as rodovias, como a gente pode observar aí na imagem, para se locomover de um lugar para o outro, para migrar de um lugar para o outro, né? Como a gente pode observar. Existem aí um pouco mais de 212 mil quilômetros de rodovias, lembrando que a gente está falando aqui de rodovias pavimentadas no Brasil, tá bom? Porém, elas representam apenas 12,4% do total de rodovias no Brasil, tá bom? Porque a gente tem aquelas rodovias onde elas não têm a pavimentação adequada, tá bom? Por isso que a gente colocou aqui esse número para vocês, representando apenas 12,4% deste um pouco mais de 1 milhão de quilômetros, né? 1.735.621 quilômetros, certo? Então, apenas 12,4% dessas rodovias, nós temos aí as rodovias pavimentadas, né? Isso que a gente vai ver mais à frente com relação à situação das rodovias do nosso país, né? A infraestrutura. Então, nós temos aí a infraestrutura rodoviária, nós vamos observar que os transportadores, os usuários das rodovias, eles vão enfrentar todos os dias vários problemas, né? Como a gente pode observar aí na imagem, né? Por falta de infraestrutura nessa rodovia, acontecem aí acidentes por conta da falta de cuidado, né? Na malha existente, isso pode inclusive acabar causando aí não apenas os problemas com relação aos transportes, né? Mas até mesmo a vida das pessoas, né? Que não estão seguras. Então, nós temos aí a conjunção desses fatores, acabam encarecendo aí as viagens, os fretes, né? Utilizados pelas empresas ou até mesmo pelas pessoas que se mudam de lugar para o outro. Isso também vai impactar o tempo de entrega. Então, imaginem aqui, olha, na imagem que vocês observam. Aconteceu aí esse desabamento, né? Nessa rodovia. Então, toda a mercadoria, as pessoas que às vezes estão indo trabalhar, estudar, então nós temos aí um atraso nessas viagens, o tempo de entrega dessa mercadoria também, que vai ocorrer um atraso, entre outros problemas. Além também aí que a gente vai observar da segurança, né? Como eu falei para vocês, onde as pessoas também vão acabar tendo problemas de saúde, às vezes ali se machucam, ou até mesmo perdendo a própria vida, né? Então, aqui a questão da segurança também e o custo final das mercadorias, que a gente pode pontuar aí com relação a essa infraestrutura precária das rodovias, né? Inclusive, a gente viu ali as rodovias pavimentadas, né? Um pouco mais de 10% de todas as rodovias no território brasileiro que tem uma pavimentação adequada. Aí nós temos também que as regiões sul e sudeste, elas são as maiores extensões de rodovias do Brasil, com relação àquela extensão que a gente observou, inclusive as de rodovias pavimentadas, né? Nós temos muitas rodovias que não têm uma pavimentação mais nas regiões norte, na região nordeste também, que carecem mais dessa infraestrutura, né? De uma melhoria na infraestrutura na malha rodoviária. Isso se deve principalmente nas regiões sul e sudeste, a essa quantidade, né? Dessa malha rodoviária, nós temos aqui a concentração das atividades industriais nessas regiões, a atividade agrícola e também as atividades relacionadas à agropecuária, que vão se concentrar nessas regiões, né? Então a gente tem esse investimento maior nessa infraestrutura dessas duas regiões, as regiões sul e sudeste, certo? As estradas nessas regiões, elas enfrentam aí frequência de congestionamentos, né? Então nós temos uma extensa malha rodoviária, mas também temos outros problemas, né? Em que a população vai enfrentar. Que a gente pode observar aí os congestionamentos, isso principalmente ali naquele período onde tem um feriado prolongado, né? Onde a população acaba indo para uma outra área do interior, de praia, ou até mesmo quando acontecem os problemas, que a gente verificou na imagem anterior, né? Tanto nas estradas principais, quanto também nas áreas urbanas, tá bom? Então aqui é um outro problema que a gente pode observar com relação aqui aos congestionamentos, tá bom? Com relação à utilização da malha rodoviária no Brasil. Os congestionamentos, eles também vão ter impactos negativos com relação ao tempo de viagem, né? Além do que a gente já viu ali dos acidentes que podem ocorrer, com relação à infraestrutura, o que vai encarecer ali o produto final, o que vai atrapalhar o tempo de viagem. Além disso, nós temos ainda o problema dos congestionamentos, né? Que vão impactar diretamente no tempo de viagem, da população de uma forma geral, né? Às vezes você tem ali, ah, de um lugar para o outro, eu tenho uma viagem, um tempo de viagem de quatro horas. Mas aconteceu um congestionamento, aconteceu um acidente ali naquela estrada, eu vou ter um tempo de viagem maior, né? A eficiência também logística, né? Dessas empresas, isso também acaba atrapalhando, né? Porque você tem ali uma entrega que vai ser feita por uma empresa, mas por conta desses congestionamentos, isso também acaba atrapalhando. E temos aqui uma outra questão também, que é a qualidade de vida dos motoristas, né? Imaginem aí esses caminhoneiros que ficam dia e noite dirigindo, trabalhando nessas empresas e enfrentando também esses congestionamentos, né? Você já se estressa muito ali na zona urbana, saindo de casa, para o trabalho, se você sai naquele horário ali de pico, né? De sete horas da manhã, oito horas da manhã, ou ao retornar no final do dia, você fica ali horas e horas naquele trânsito parado. Imagina um motorista, né? Que está ali há dias rodando e ainda precisa enfrentar os congestionamentos até chegar ali ao seu ponto de entrega, né? Da sua mercadoria. Temos também o transporte ferroviário, né? A gente vai deixar aí as rodovias um pouco de lado e vamos para o transporte ferroviário. Nós temos aí um ponto histórico, né? Um marco histórico que foi a primeira ferrovia no ano de 1854, que foi inaugurada no Rio de Janeiro, gente, pelo imperador, olha, Dom Pedro II. E aí ela tinha uma extensão de aproximadamente 14,5 quilômetros, conhecida como a Estrada de Ferro de Mauá. Aí nós temos a concentração de rotas nas regiões centro-sul, né? Inclusive, quando a gente fala sobre os transportes, né? A gente já viu aí a malha rodoviária com essa concentração, principalmente das rodovias pavimentadas, mas também para essa região, né? Por conta daqueles fatores que a gente já observou, das indústrias, né? Da concentração das atividades econômicas de uma forma geral, né? Da indústria, das atividades da agropecuária, da agricultura, da pecuária, né? Então nós temos essa concentração de rotas nessas duas regiões, na região centro-sul e também na região litorânea do território brasileiro. O Brasil, ele possui, aí nós vamos observar, aproximadamente 30 mil quilômetros de ferrovias para o tráfego, tá bom? E aí se a gente for fazer um cálculo com relação à extensão territorial, né? Esses 30 mil quilômetros de ferrovia com relação à dimensão territorial do nosso país, né? Aí nós chegamos à densidade ferroviária, a gente tem aproximadamente 3,1 metros por quilômetro quadrado, né? Então é muito pequena, principalmente quando a gente vai comparar isso a outros países. Comparando aqui a um país de primeiro mundo, como aqui é o exemplo dos Estados Unidos, né? Um país desenvolvido. A gente tem uma densidade ferroviária nos Estados Unidos, olha, de 150 metros por quilômetro quadrado. Na Argentina, aqui a gente tem 15 metros por quilômetro quadrado, né? No Brasil a gente tem apenas, lembrando aqui mais uma vez, 3,1 metros por quilômetro quadrado, tá bom? E também temos uma outra situação, né? Assim como das rodovias que não estão pavimentadas, né? Nas pavimentadas a gente tem ali um pouco mais de 12% do total. E nas ferrovias a gente tem 2.450 quilômetros que são aqui eletrificados. Então é um outro ponto negativo também que a gente observa, né? Em relação a esse modal. Ainda sobre o transporte ferroviário no Brasil, nós temos que atualmente há um total aí de 13 linhas ferras espalhadas pelo país, né? Então aqui a gente verificou a densidade ferroviária, né? Se comparada a outros países, inclusive a Argentina, né? É o país aqui também na América do Sul. A gente observou ali com relação aos Estados Unidos, a gente já fez um comparativo, né? Com um país desenvolvido, diferentemente do Brasil. Mas a gente também fez essa comparação com um país vizinho, né? Nosso, pra gente entender um pouco dessa malha ferroviária. E aí nós temos um mapinha, olha. E com o mapinha a gente observa esta concentração, olha, dessas ferrovias. Nós temos aí na região norte, olha, aqui a linha verde, olha, que é a estrada de ferro Carajás. Aí nós temos a ferrovia transnordestina, em cinza. A ferrovia centro-atlântica, norte-sul, a malha regional sudeste, paulista, malha norte, malha oeste, a estrada de ferro do Paraná. Entre outras malhas, entre outras ferrovias que a gente encontra. E o que a gente observa? A concentração, olha, eu vou fazer aqui um grande círculo pra vocês. Círculo não, né? Delimitei aqui mais ou menos pra vocês entenderem. Lembra da concentração? Na região centro-sul. Então, nós temos aqui a concentração dessas ferrovias nessas regiões. Assim também como a malha rodoviária que a gente observou, certo? Vamos agora assistir aí um vídeo mostrando aí alguns modais e suas diferenças. Vamos assistir. Vamos explorar as diferenças entre dois dos principais modais de transporte no Brasil. O transporte rodoviário e o transporte ferroviário. O transporte rodoviário é amplamente utilizado no Brasil, especialmente nas regiões sul e sudeste, devido à sua flexibilidade e capilaridade. Ele é essencial para o escoamento da produção agrícola e industrial. No entanto, enfrentamos grandes desafios, como congestionamentos frequentes, alto custo logístico e riscos de segurança. A infraestrutura rodoviária muitas vezes não é suficiente para suportar o volume de tráfego. Por outro lado, o transporte ferroviário oferece vantagens significativas. É eficiente para transportar grandes volumes de carga a longas distâncias, com menor impacto ambiental e menor consumo de combustível por tonelada transportada. As ferrovias são essenciais para o transporte de commodities como minério, grãos e produtos siderúrgicos. Elas ajudam a descongestionar as estradas e são fundamentais para a integração regional. Apesar das vantagens, o Brasil enfrenta desafios na expansão e modernização da sua rede ferroviária. Investimentos são necessários para aumentar a eficiência e a capacidade de transportes por trens. Em resumo, tanto o transporte rodoviário quanto ferroviário desempenham papéis importantes na economia brasileira. A escolha entre um e outro depende das necessidades específicas de cada tipo de carga e das condições logísticas. Muito bem, então nós observamos aí algumas diferenças com relação a esses dois modais e também os pontos negativos, os pontos positivos de cada um deles. Vamos falar agora sobre o transporte aquaviário ou hidroviário no Brasil. Então nós temos aí as regiões da costa litorânea e também as bacias hidrográficas, inclusive muitas bacias, principalmente aí na região norte, com destaque para a bacia hidrográfica da Amazônia ou Amazônica. Então, consequentemente, nós temos a utilização desse modal de transporte aquaviário, hidroviário no território brasileiro. A maior parte ela vai ser utilizada como navegação de cabotagem. O que seria isso, né? Essa navegação de cabotagem. É quando ela vai ocorrer, gente, entre portos do mesmo país. Entre dois, três ou mais portos, tá bom? Então, quando isso ocorre, nós chamamos de navegação de cabotagem em áreas costeiras. E quais são os principais portos, né? Os portos mais movimentados do nosso país. A gente tem aí o destaque para o porto de Santos, em São Paulo, Itaguaí, no Rio de Janeiro, e também o de Paranaguá, no Paraná. Então, são alguns dos principais portos, os portos mais movimentados, que vão receber aí as commodities, né? As mercadorias que são importadas, que vão ser comercializadas também com outros países. Então, todos os dias, né? Chegando e saindo mercadorias para dentro do próprio país. E também esses portos que vão ser utilizados para exportar para outros países, tá bom? Aí nós temos algumas considerações com relação a esse modal, né? Ou ao transporte aquaviário. Nós temos os rios de planície da região amazônica, né? Que servem como, observamos aqui na imagem, né? Deve falei, da nossa extensa bacia hidrográfica, né? Na bacia amazônica, que vai servir como rodovias. Já que não temos a presença de rodovias na região, os rios, eles serão as rodovias, né? Então, nós temos aí os habitantes que utilizam esse tipo de transporte, né? Então, nós temos aí fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, que vão ser utilizados a partir desse tipo de transporte todos os dias também. Assim como os outros modais que a gente observou. Já nos rios de planaltos, nós temos uma característica diferenciada com relação aos rios de planícies, né? Que são os rios navegáveis, que nós chamamos. Os rios de planaltos, eles também são navegáveis, porém, eles vão necessitar aí da construção de ecluses em algumas partes, tá bom? Para que os navios consigam, gente, atravessar alguns trechos. E esses trechos, a gente vai encontrar um desnível com relação a esse tipo de relevo. Diferentemente dos rios de planície, que vão ser navegáveis na maior parte dos trechos, né? Com exceção com relação ao período da estiagem, ao período da seca ali dos rios da bacia amazônica, tá bom? Então, é apenas uma diferença com relação às bacias hidrográficas e também ao tipo de relevo de cada uma dessas regiões, né? De cada um desses dois tipos de rios, certo? Aí nós temos a rede hidroviária, né? Nós vimos a malha ferroviária, vimos a malha rodoviária. Vamos agora para a hidroviária. De aproximadamente aí um pouco mais de 22 mil quilômetros, tá bom? Que transporta cerca de 15,7% da mercadoria. Lembrando que a gente está falando aqui de apenas a mercadoria que circula dentro do país, tá bom? Da mercadoria interna. A gente não está levando em consideração as exportações, certo? Aí nós temos as principais hidrovias, né? Falamos aqui da Amazônica com quase todo o total, né? A gente tem aí 22.037 quilômetros, 17.651 na Amazônica. Aí nós temos 1.360 quilômetros na Bacia Tocantins-Araguai, Paraná-Tietê com 1.359 quilômetros. Aí nós temos Paraguai com 591 quilômetros. A do São Francisco, olha, com 576 quilômetros. E Sul, nós temos aqui 500 quilômetros, tá bom? Apenas para a gente entender um pouco mais dessa dimensão quando nós falamos sobre o transporte hidroviário na região Amazônica. Desse fluxo de mercadorias, desse fluxo de transporte, né? Inclusive, a gente colocou ali as nossas rodovias nos rios da Amazônia. Aí temos também, na questão marítima, a gente vai observar, o Brasil, ele possui aproximadamente 8,5 mil quilômetros de costas navegáveis, né? Na sua costa litorânea. E aí nós temos os portos, né? Aproximadamente aqui 34 portos distribuídos aí, espalhados por essa costa litorânea. 90% de todo o peso transportado nessa logística, né? Na saída, na chegada dessa mercadoria internacional é feito através do modal aquaviário. Principalmente aí nos portos que nós já vimos, né? No porto de Santos, no porto de Paranaguá. As commodities que vão chegar para a nossa região. E também a matéria-prima ou até mesmo o produto final que vai ser exportado com outros países, né? Que vão ser comercializados ou vendidos aí para outros países, certo? Vamos agora ao transporte aéreo no Brasil. Nós temos aí o transporte aéreo. Ele representa um percentual aí considerado inferior, né? Inclusive, a gente viu lá no início, né? Um pouco menos de 5% com relação aos outros modais, né? Ou aos outros tipos de transporte. Aí nós temos o fluxo de pessoas, como a gente observa aqui na imagem. E aqui em cima, vou botar aqui a setinha para vocês. Nós temos o transporte de mercadorias, né? Então, sua utilização, ela vai estar direcionada a ocasiões e produtos específicos. Diferentemente do aquaviário, né? Que a gente observou anteriormente. Então, alguns dos produtos não serão todos. Depende também da quantidade, do peso, da logística, do que vai ser transportado, né? Então, ele é pouco utilizado no nosso país, certo? Aí nós temos as vantagens, né? Ele vai ser mais rápido se comparado aos outros modais. E principalmente a questão da utilização, né? Da infraestrutura, porém, ele vai ser mais caro e com menor capacidade aqui, olha, de transporte, né? Então, ele vai ser aqui mais caro e também a menor capacidade. Então, se eu tenho muita coisa para enviar para uma outra região, então eu vou utilizar um modal que não seja tão caro para não encarecer o produto final e também onde eu possa levar mais, né? Aí nós temos que o transporte ainda aéreo no Brasil. Nós temos no Brasil a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, né? Que é a Infraero, tá bom? Ela vai administrar aí aproximadamente 25 aeroportos. Então, nós temos a Infraero. E também com relação ao transporte aéreo no Brasil, nós temos a Agência Nacional de Aviação Civil, né? A ANAC, desde o ano de 2022, nós temos aí aproximadamente, olha, 429 mil toneladas de cargas aéreas no Brasil, né? Que são transportadas. Então, nós temos um crescimento, né? Apesar de ser um modal pouco utilizado, mas a gente tem um crescimento nesse tipo de modal, tá bom? Então, as maiores rotas do transporte doméstico de cargas via aérea no Brasil, nós temos aí, olha, Manaus, por conta do polo industrial de Manaus, né? Então, vai ser bastante utilizado. Os aeroportos também de São Paulo. E aí nós temos Guarulhos e Campinas, né? O destaque para esses dois tipos de... Para esses dois aeroportos, na verdade, né? Então, esse tipo de transporte ou esse modal, nós temos esses aeroportos em destaque. Manaus e em São Paulo, os dois, né? Lembrando que Guarulhos e Campinas, eles estão localizados em São Paulo. Vamos agora acompanhar aí um vídeo falando um pouco sobre a questão, né? Do pedido, até ali a entrega do produto final. Do pedido, até lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto